Vamos juntos isso aqui analisar. O César, me ajuda aqui. Fala o número do processo pra mim, César. 106-7410. Tá, essa é a ação de uso campeão. Essa é a sua ação de uso campeão. Eu preciso da ação de reintegração de posse. É, vamos voltar aqui, tá? Não, imagina, imagina, imagina. Fala pra mim. Fica à vontade. 1,02-8510. Ok. Pronto, já achou aqui, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo o que eu tô vendo aqui, né? Ótimo. Ó, então, é isso mesmo. A Procuradoria do Estado. As outras ações, uma delas foi da Prefeitura. A Prefeitura desistiu. Agora vem o Estado. O Estado que está buscando a reintegração de posse. A ação, o nome da ação, é a ação de reintegração de posse com pedido liminar. Cumulado com pedido de condenação em perdas e danos. O Estado gosta de trabalhar com essas ações. Vamos lá. O Estado alega que é o possuidor do imóvel que a desocupação dura mais de uma década, tendo, inclusive, ocorrer ao Van Dijk e ajuizado a ação de escapeão. Isso é bom. Porque eles mesmos estão afirmando que a ocupação é mais antiga, ou seja, o lápis temporal é superior a um ano. Isso é bom. Isso é bom porque eles pedem a tutela antecipada. E a tutela antecipada, em regra, na ação processória, ela deve ocorrer, o procedimento dela, pelo menos a procedência, com menos de um ano em dia. Vocês têm mais e eles mesmos declaram isso. Já ajuda. Numa contestação. Numa contestação. eles alegam que é esbúrio e não é turbação o que é o esbúrio? entraram na posse você faz a antecipação do texto do terno é terrível, né? na verdade eles alegam que o terreno é da escola, que a escola necessita urgentemente do terreno sabe o que é isso, gente? eu sei que não eu sei que não sabe o que eu tô achando aqui? aquele diretor que na época implicou com vocês, lembra disso? ele fi... entendi na verdade na verdade o diretor da escola pode falar, pode falar tá, o que eu queria falar pra vocês? na verdade eu acho que o diretor da escola me parece que foi a pessoa que mais se incomodou com isso, né? e eu acho que ele ficou indo atrás fazendo denúncias vocês já conseguiram ganhar duas batalhas, né? uma ação de reintegração de posse ocorreu a desistência depois uma segunda ocorreu a desistência acho que talvez ele ficou tão em cima que aí ingressaram novamente e agora o Estado isso tem cara de alguém da escola estar por trás por que eu falo isso? porque a peça é muito embasada que é a escola que a escola necessita da área então tá muito envolvido muito conexo com a escola vocês perceberam isso? então eu não acredito que seja uma ação que vem do Estado por si só, né? naturalmente não é uma ação que tem alguém por trás que ficou lá denunciando, cutucando eu acredito, gente que nesse caso vocês têm o direito de se defender apresentar a contestação a contestação é uma defesa uso capião é uma ação é uma ação declaratória é um número tem um número de processo essa ação que eles fizeram é outra ação eles querem a retomada do imóvel a desocupação o nosso uso capião ele tá presente para ajudar vocês se defenderem vai ajudar só que tem que fazer uma defesa nesse caso a defesa é uma defesa de uma outra ação não tem nada a ver com o uso capião essa defesa o advogado o advogado que for fazer seja eu seja qualquer outro advogado ou advogada ele tem que usar o que? o uso capião em matéria de defesa nós temos uma súmula que é a 237 anota aí súmula 237 do supremo o uso capião poderá ser arguído em matéria de defesa então na defesa que vocês vão fazer contra essa ação de integração de posse vocês vão alegar o que? primeiro que esse terreno não é parte integrante da escola a escola não foi afetada em nada segundo que a escola não tem necessidade urgente desse imóvel terceiro eles não fazem prova que esse terreno é público do estado e quarto o uso capião está em andamento teria que essa ação ser suspensa até o julgamento do uso capião o mundo ideal é que tudo corra bem e vocês consigam ter sucesso na demanda mas cabeça de juiz gente a gente não sabe o que passa você pega um juiz que é pró proposse excelente ele ou ela entende que existe uma função social da propriedade e tudo mais você pega um juiz uma juiz um assessor uma assessora que julga é um ser humano a gente não sabe o que passa na cabeça dele a gente depende desse juiz ele pode dar uma decisão trágica e pedir a desocupação até em preliminar se ele fizer isso cabe recurso que é o chamado chamado recurso de agravo de instrumento de decisões interlocutórias eu orientaria vocês fazerem uma defesa tem que fazer a defesa tá vamos juntos analisar agora o que aconteceu até agora no processo vamos lá ficou alguma dúvida gente não não você você vê não é normal né a escola a escola a escola tem gente da escola por trás não é isso é ah tá na verdade eu sempre fui muito sincero com vocês né o único meio que vocês têm de regularizar esse imóvel é o uso campeão o único meio que vocês teriam pra se defender se isso acontecesse é o uso campeão não existe nada ganho né quem compra a posse é que nem investir na bolsa de valores é um risco pode dar muito certo pode dar muito errado não tô falando que vai dar errado não pelo contrário o uso campeão de vocês ganhou força né já é um uso campeão que tá aí em andamento há muito tempo a chance dá certo é até muito boa é muito boa mas tem que se defender nas outras ações nós demos sorte que eles desistiram né gente eles desistiram na verdade pode ser usado em matéria de defesa fala Dore inclusive ocorreram outras duas ações as quais existiram porque provavelmente entenderam a importância da função social da propriedade então você pode usar isso como convencimento entendeu mas não é prova não é algo que vai fazer ganhar ou perder o processo olha só vocês estão acompanhando aqui essa plataforma é muito boa dá pra compartilhar nós estamos analisando tudo que eles juntaram lá tá eles juntaram você acompanhou né eles juntaram eles juntaram planta lá do imóvel tá vendo agora o que eu quero achar aqui eu quero ver se eles tem registro de propriedade acho que não vamos torcer que não não tem você vê o que é né gente eu acho que por isso às vezes eu tenho dor de cabeça para desfundir porque eu sou muito preocupado eu não admito isso aqui no processo gente como pode um advogado um advogado um procurador juntar documento de ponta cabeça eu acho que é um relaxo ó tá vendo aqui ó essa ação ela foi feita copia e cola essa integração de posse é é muito mal feita muito mal feita mesmo é eu queria falar pra vocês gente que a gente tem boas teses de defesa primeiro os campeões de andamento segundo que eles não aparecem como proprietário no cartório de estudo de imóveis tem tudo tem tudo pra gente pra dar certo a gente ganhar essa ação tá tem tudo tem tudo eles estão no chamado limbo possessório o que é o limbo possessório eu falo isso no meu livro direito imobiliário de AZ que se tornou o livro mais vendido no Brasil de direito imobiliário é o limbo possessório a gente tá até na capa do livro é uma situação que eu não tenho a posse nunca tive e eu também não tenho registro então eu faço eu faço eu faço uma ação contra vocês em integração de posse mas eu não consigo provar minha posse e não consigo provar o registro entendeu na verdade é estadual eles falam eles falam que é estadual estadual é e aí Na verdade, não. Então, a discussão aqui, ela acaba sendo, o César, Rafael, a Vanessa, ele caiu? Cadê ele aqui? O Felipe caiu. Tá aí, Felipe? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Essa discussão, gente, acaba sendo mais técnica do que qualquer outra coisa. Essa defesa não pode brincar. É uma defesa que tem que ser bem feita, né? É uma defesa que tem que alegar o sucapião, assuma o 237. Precisa falar que eles não têm a propriedade. Eles estão alegando que tem a propriedade. Não tem. Na matrícula não consta isso. O César sabe disso. Nessa defesa, tem que alegar também que o imóvel estava abandonado. Então, trabalhar com a suma 487. Então, é uma defesa que tem que ser bem feita. O interessante é que é uma defesa igual pra todo mundo, né? Na verdade, é igual. É igual pra todo mundo. Então, o fato é o mesmo. Cada um tem uma área diferente, a posse de uma área diferente. Mas a defesa é a mesma. Vamos fazer assim, gente. O que a gente precisa fazer? Uma defesa. Uma defesa bem feita. Tem muitas falhas, né? A petição deles não é muito boa. É uma petição fraca. Bem rasa, né? Eu só falo isso porque é uma procuradoria do outro lado. Então, tinha que ser um trabalho mais bem feito, mais técnico. Sorte a nossa. O que nós temos que fazer? Defender. Tragédia, César. Acontece tudo que é lugar. Tragédia acontece. É um médico. É uma médica, né? É um juiz. Uma juíza que dá uma decisão sem ler direito. Acontece. Então, a gente precisa tomar cuidado. Precisa pensar positivo. Precisa rezar sempre, né? Pra proteger a gente. Mas tem que fazer uma defesa bem feita. O que eu enxergo aqui de positivo é que o outro lado fez algo mal feito. Tá mal feito. E bem mal feito. Mas não quer dizer que nós ganhamos ação. Não quer dizer que não vai dar em nada. Tudo precisa tomar cuidado. Eles chamaram a gente pra briga. A gente vai ter que se defender. Essa defesa tem tudo pra dar certo. Mas a gente não sabe a cabeça do juiz ou a juíza. Se a gente não tem uma decisão favorável a nós, dá pra recorrer. Segundo grau, terceiro grau. Chegou no momento, gente, que todos sabiam, né? Todos sabiam que poderia ocorrer isso. Ainda bem que o Capião segurou as outras ações. Desistiram. Mas a gente sabia. Todo mundo tá ciente. Todo mundo é adulto. E todo mundo sabe aonde investiu e no que investiu. Eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que tem tudo pra dar certo. Mas não dá pra afirmar isso, né? Agora, o que não pode deixar de fazer é a defesa, tá? A defesa tem que fazer. É a defesa. Vamos lá.